Fórum Organização Não-Governamentais Timor-Leste Fonsetil, Apoio Facilidade e Prevenção, Covissanolo, Rassensia, Bescola Ensino Básico, Filial 1º no 2º Ciclo, Macocon, Covalim, Rodifacilite, Estudante Cira, Ralo Prevenção, durante o processo de aprendizagem. Fórum Organização Não-Governamental Fonsetil, 2ª-Ferani, Apoio Facilidade e Prevenção, Covissanolo, Rassensia, Bescola Ensino Básico, Filial 1º no 2º Ciclo, Macocon, Posto Administrativo Fatumea, Município Covalimá, Apoio Facilidade e Prevenção, Covissanolo, Rassensia, Macanessan, Instala Tanque Bemos, Faciliman, Máscara Sabão, Rensanitizer, Rinsanobai Clean, Apoio Facilidade e Nessa Exemplar, na referência da parte do Governo Cira, Rodifacilite, Sistema Reativação na Escola, Inclui parceira de desenvolvimento, Cira, Bele Apoio, Lais Facilidade e Prevenção, Basurto Covissanolo, Rassensia, Liliu, Arreia Fronteira e Município Covalimá, Bobo Naro no Rezão Administrativa Especial OECU-Ciambeno-Raioa, representante Fórum Organização na Gobernamental Timor-Leste, Alicia Rodrigues Araújo-Hateten. Fonsitil retan apoio-ho se Gabinete Sociedade Civil e a Gabinete Primeiro-Ministro, no Copera Hamotuk Horei DTLCE, onde identifica a escola Cira, que precisa apoio-ho e a área fronteira. Fonsitil retan apoio-ho, Antretanto, coordenadora Escola EBF Primeiro no Segundo Ciclo Macocon, Zilberto dos Reis agradece o apoio também para facilitar o estudante, no professor Cira durante o processo de aprendizagem. Fonsitil retan apoio-ho, e apoio-ho, o celdade Cira durante o prazo de aprendizagem, e apoio-ho da 4 minutos, o celdade. Entend o KelineteCH, a apoio-ho da 3 minutos, e apoio-ho da 3 minutos, A total orçamento para a facilidade de prevenção é muito dolar americano na região Rua Walunulu. Participa a atividade de apoio e facilidade de estudantes, professores, inspetor escola no Inan Aman. Reportagem TVA. Legenda Adriana Zanotto